Boa tarde, segunda-feira 25 de julho de 2022 está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Prazer, eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. O viaduto da Avenida dos Municípios chega a 70% da conclusão. O programa Escola Água Cidadã do DEMAI atendeu mais de 20 mil pessoas no primeiro semestre deste ano. Começam hoje as inscrições para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O hotel realiza congresso técnico da 15ª Corrida de Revezamento Uberlândia Romaria. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia inova mais uma vez e lança perfil no TikTok. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Iniciativa do DEMAI que promove a educação ambiental através de palestras, jogos educativos e visitas técnicas já atendeu mais de 20 mil pessoas em 2022. O programa Escola Água Cidadã integra as ações do Pilar de Sustentabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto. A iniciativa começou em 2003 destacando as ações contra o desperdício de água e foi regulamentada em 2015. Na pandemia, o projeto ganhou uma versão virtual e retornou às atividades presenciais em setembro do ano passado. No primeiro semestre deste ano, durante o período letivo, o programa atendeu 20.283 pessoas. De janeiro a julho, 383 atividades foram realizadas. Priscila Petrocelli, que é Supervisora de Projetos de Educação Ambiental do DEMAI, nos conta mais sobre esse balanço semestral. Bom dia. Hoje está sendo concretado o quarto vão de laje do viaduto dos municípios. Com isso, a obra chega a 70% de execução. Quarta-feira agora, dia 27 de setembro, será concretada a última viga do quinto e último vão do viaduto. E essa semana também eles estarão instalando as peças das paredes dos muros de arrimo, do lado do encontro 2, que é do bairro Patrimônio. Na verdade, aí a gente não ouviu, obviamente, a Priscila Petrocelli. Eu peço desculpa a vocês, fiz uma pequena inversão. A gente falou aí do programa do DEMAI, daqui a pouquinho eu vou retornar a ele, porque o que você ouviu agora há pouco foi sobre o Daniel Naves, que é engenheiro da Secretaria Municipal de Obras. Ele falou sobre a obra do viaduto da Avenida dos Municípios. Pois é, pessoal, a obra da Avenida dos Municípios está avançando. Na manhã de hoje, a Secretaria Municipal de Obras realizou uma nova etapa rumo à conclusão desse importante equipamento de mobilidade urbana para a Uberlândia. Foi concretado o quarto vão de laje do viaduto, totalizando 70% dos trabalhos projetados pela Prefeitura. Financiado pelo Ministério das Cidades por meio do Pró-Transportes, o projeto é viabilizado pela retomada do Uberlândia Integrada 1. O recurso é de caráter vinculado com a utilização permitida em obras estruturais de mobilidade. E aí a gente acompanhou com o Daniel Naves, engenheiro responsável pela obra, sobre o andamento desses trabalhos. Daqui a pouquinho já vai estar chegando aí a construção do quinto vão. A gente está em 70%. É mais um avanço aqui para a Uberlândia. Agora sim, vamos falar sobre a iniciativa do DEMAI, que é o programa Escola Água Cidadã. Como eu falei anteriormente, o programa Escola Água Cidadã, ele promove educação ambiental através de palestras, jogos educativos e visitas técnicas. E já atendeu mais de 20 mil pessoas apenas neste ano. Agora sim, a gente vai ouvir a Priscila Petrocelli, que é supervisora de projetos de educação ambiental do DEMAI, que vai nos contar um pouquinho sobre o balanço semestral. A educação ambiental é de extrema importância, principalmente com as mudanças climáticas que o planeta vem passando recentemente. É muito importante nós trabalharmos essa conscientização e que todos entendam que nós fazemos parte do meio em que vivemos. A natureza precisa de cuidados. Os trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre, nós tivemos bons resultados, atendemos mais de 20 mil pessoas. E através do Plano Municipal de Educação Ambiental, nós estamos conseguindo abordar ainda mais e trazer mais consciência. A apresentação do teatro de fantoches, as palestras que nós trabalhamos, nós sempre abordamos a importância do consumo consciente da água, da preservação do meio ambiente de forma geral, cuidado com os animais. E agora a gente vai falar de cultura. PEMIC 2023, as inscrições começam hoje e os vídeos explicativos sobre o edital estão disponíveis no portal da Prefeitura. As inscrições para o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC 2023, podem ser feitas pela internet e os interessados podem conferir o edital para a apresentação e seleção de propostas no portal da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza, inclusive, vídeos de orientação sobre o edital. Os proponentes devem enviar toda a documentação necessária até o dia 5 de agosto. Para 2023, o PEMIC disponibilizará 6,6 milhões de reais, sendo 3,1 milhões para o Fundo Municipal de Cultura e 3,5 milhões de reais provenientes de incentivo fiscal. Nós vamos ouvir a Secretária de Cultura e Turismo, Mônica Debs. Atenção, comunidade artística da cidade de Uberlândia. Se você tem algum projeto para realizar para o ano de 2023, com boas ideias, bons profissionais, com circulação de recursos, através da economia criativa da arte, entre no portal de Uberlândia, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Editais, PEMIC. Lá você pode compartilhar e assistir aos vídeos que lhe dão as informações para preenchimento desses editais. Faça valer a sua boa ideia, a sua criatividade e o seu empreendedorismo cultural. FUTEL inicia os preparativos para a 15ª Corrida de Revezamento Uberlândia Romaria. Aconteceu no último sábado o Congresso Técnico para a Corrida de Revezamento Uberlândia Romaria com o objetivo de passar informações sobre a prova, tirar dúvidas e entregar o kit de corrida a todos os 160 inscritos. A 15ª Corrida de Revezamento Uberlândia Romaria será no próximo sábado, dia 30 de julho, com um percurso de 130 quilômetros pela BR-050, MG-223 e MG-190, com destino à Igreja Nossa Senhora da Abadia, em Romaria. Assim como nas edições anteriores, os participantes serão divididos em grupos, de acordo com a dificuldade do trecho, que correrão alternadamente, percursos de 5 a 7 quilômetros, sempre no acostamento com total segurança. Quando não estiverem correndo, os participantes estarão acomodados em um ônibus que acompanhará todo o percurso da corrida, assim como uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde e uma viatura da Polícia Militar. Vamos saber mais detalhes sobre o Congresso com o coordenador de corridas da FUTEL, Robson Medeiros. No último sábado, dia 23, foi realizado no auditório da Prefeitura o Congresso Técnico da 15ª edição da Corrida de Revezamento Berlândia Romaria. Esse Congresso Técnico era de presença obrigatória para todos os inscritos para o evento e esse evento que irá acontecer no dia 30, no próximo sábado. Tivemos a participação de muitas pessoas, foi um Congresso Técnico muito bom e esclarecedor, onde foram passadas todas as normas que deverão ser seguidas na corrida. Lembrando que a Corrida de Revezamento Berlândia Romaria acontece no próximo sábado, dia 30, com a largada no Parque do Sabiá, às 4 horas da manhã. A 15ª Corrida de Revezamento Berlândia Romaria também marca o início das festividades esportivas, do aniversário de 134 anos de Berlândia e o começo da tradicional festa de Nossa Senhora da Abadia, padroeira do Triângulo Mineiro. A Prefeitura está on. A Prefeitura está on. A Prefeitura está on. No Facebook. Tá on no Twitter. Tá on no Telegram. Tá on no Instagram. Agora tá on no TikTok. A Prefeitura de Uberlândia está on. A mais conhecida e acessada rede social de vídeos curtos já não é mais só dancinha, já não é mais só entretenimento. A Secretaria de Governo e Comunicação lança oficialmente hoje um perfil no TikTok. O perfil será mais uma ferramenta para informação sobre as ações e serviços da Prefeitura com uma linguagem mais informal e descontraída. Para você acessar, baixe o aplicativo TikTok na loja virtual do seu smartphone e em seguida busque por arroba Prefeitura Uberlândia. E a partir daí é acompanhar os vídeos postados diariamente e ficar on com a Prefeitura. Lembrando que além do TikTok, a Prefeitura de Uberlândia também está presente em outras redes sociais e plataformas de conteúdo como o Telegram, o Facebook, o Twitter, o YouTube e o Instagram. E atenção para o Procon Móvel. Durante a tarde de hoje, o Procon Móvel atende a população na região central, na Praça Tubal Vilela, já está lá por sinal. O serviço está disponível até às 5 da tarde. Agora, a partir de amanhã, de terça até sexta-feira, o Procon Móvel fará parada no bairro São Jorge, na porta da Uai São Jorge, na Avenida Toledo, número 165. O atendimento vai do meio-dia às 5 da tarde. É gratuito e não há necessidade de agendamento. A semana começou e o Busão Social já seguiu para mais um bairro. Agora é a vez do Jardim das Palmeiras 2. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estará até esta sexta-feira, na Rua das Cócoras, número 1035. O atendimento vai do meio-dia até às 4 e meia da tarde. No local, podem ser solicitados de forma gratuita inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas por todos os moradores. E atenção! Maltratar animais é crime. Eles sentem fome, sede e sentem medo. Diga não à violência contra os animais e denuncie. Eu estava com sede, machucado. Caminhava na rua e ninguém me via. Gritava por socorro e ninguém me ouvia. Não dá mais para aceitar. Maltratar animais da cadeia é crime. Denuncie 181. A edição de hoje termina por aqui. Agradecemos muito a sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Música Música